Eu estou com a mulher mais linda do Brasil, olha só, Priscila Machado. Só tem gente bonita no Rio Grande do Sul, né? É verdade, nosso estado é celeiro de mulheres bonitas, de homens bonitos, de uma cultura lindíssima. Eu sou do Rio Grande do Sul. Da onde tu és lá? Mentira, eu não sou. É só pra me achar bonita. E fala uma coisa, como que você se cuida? Eu me cuido tentando ser o mais saudável possível. Praticando esportes, me alimentando bem, dormindo bem, ficando com a mente sã, que é muito importante. Tentar me manter centrada, focada, acho que isso é o essencial. E preparativo pra Miss Universo, como que tá? Continuam os mesmos preparativos que eu tinha como Miss Rio Grande do Sul, só que um pouquinho mais intensos. E eu tenho focado bastante em aprimorar as línguas que eu já falo, pra chegar e ter uma boa comunicação com as meninas, com a imprensa. Que o mundo inteiro vai estar cobrindo o evento aqui no Brasil. Agora, aquele tchauzinho, realmente vocês aprendem a fazer? É uma coisa que é natural, você nasceu com isso. Tem que ter uma coisa natural, cada uma tem o seu jeitinho de acenar. Tem uma cena pra gente, eu quero ver você acenar. Não tem muito padrão. Olha a sua tatuagem, deixa eu ver, o que é isso aqui? É o nome de Deus, que fala sobre Deus, sobre ajuda que Deus dá pra gente, lhe dá forças. Mas é uma tatuagem bastante pessoal minha. Eu tentei ficar Miss aí, porque eu falei assim, ah, vou ver como que é o barato de Miss, mas não ficou muito legal, dá uma olhada aí, ó. E aí? É, acho que eu levo mais jeito do que tu. Eu também acho que tu leva mais jeito do que eu, tá? Beijo, dá um beijinho aqui. Beijo. Sucesso, viu? Boa tarde. Obrigada. Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. O cara é tão bom que ele tem um programa dele agora, só dele. É isso mesmo, não? Não, porque o programa não é tão bom assim. Tem minha cara, então é minha boca. Agora é Tarde, como que é essa produção, como que você dá conta do Agora é Tarde e CQC também, cara? Pois é, eu dou conta do Agora é Tarde porque tem uma equipe, de verdade, muito boa. Eu sou feliz, eu acredito muito no roteiro, eu acredito muito no texto. Eu acredito que pra um programa ser bom, ele precisa ter uma boa base no texto. E eu acho que eu devo muito aos roteiristas do meu programa. O casting do programa é de comediante, ou seja, de pessoas que escrevem. Os roteiristas do programa são excelentes. E tem a produção da Quatro Cabeças também, que é ótima. Então eu acredito que toda essa equipe é o responsável por ter dado certo até aqui. Mas com certeza tem o seu talento também das tiradinhas, né, cara? Como que você era quando criança, adolescente? Você até já escreveu uma coisa assim, né? Sobre escola. Como que você era, cara? Pois é, isso aí, como eu era na escola, virou até um livro chamado Como se tornar o pior aluno da escola. Que conta, eu catalogo as minhas experiências e passo adiante para os estudantes de hoje esse meu cetro de pior aluno da escola. Cara, a gente tem um quadro no nosso programa, chama Cartão Vermelho. E a gente vai ver pra quem o pessoal deu, tá bom? Vamos lá? Cartão Vermelho pro Neto. Ele só fala besteira. Eu quero mandar o cartão vermelho lá pro hotel de Santa Tereza, que tá privatizando o bonde, tá alugando o bonde pros passageiros dele. Nós que somos moradores de Santa Tereza. Toma pé, malandro. Aí! Alô, seu governador, dá um olho nessa parada que o bonde é público, é nosso. Cartão vermelho pro vizinho que joga pintuca na minha casa de cigarro. Cartão vermelho pra quem não tá mandando correr elegante. Eu queria dar cartão vermelho pras pessoas que não fazem nada no final de semana e fiquem em casa coçando. Olha, o meu cartão vermelho vai pro Corinthians, que ele luta, 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 sempre é vice, não ganha nada. Cartão vermelho, cartão vermelho pro Corinthians. Isso aí. Cartão vermelho pra cantada chata. Vamos lá, cartão vermelho do Dani Jantim. Eu dou o meu cartão vermelho para Murilo Couto, que é um cara que tá no meu programa, que ele sempre me xinga no programa, ele sempre mostra o dedo do meio pra mim durante o programa, vai pro Murilo Couto, é aquele ali, que só veio aqui pra comer, inclusive. Então se você quiser agora, você pode mostrar o dedo do meio, tá bom? Câmera. Murilo Couto, isso aqui pra você, vai c*** você, ele mandou c***a ontem no programa. Por que essa fama de viado que os caras pegam no teu pé, meu? Cara, quando você pega a mulher do chefe, você tá ferrado, entendeu? Eles vão te aloprar até o final, é a intriga da oposição. Cara, tem muita gente que não sabe, mas você é músico. Sou músico mesmo, é verdade. O que você toca? Toca o violão instrumental clássico, tem unha comprida na mão direita e nenhuma unha na mão esquerda. E essa unha só serve pra quê? Só pra tocar ou às vezes pra tirar uma... Cheira catota, cheira caspa, aquela sujeira do umbigo, é muito louco assim, sabe? Isso é o espetáculo, fala pra gente aí. Meu show é o de tudo um pouco, quem não tá em São Paulo... Mas a gente é do Vale do Paraíba, não tem problema. Ah, então aí sim, o Vale do Paraíba vai me ver, é muito legal. Eu não apresento em São Paulo, vivo no Vale do Paraíba. Muito legal. Vamos dar uma olhada no Frequência Estéreo Vale comigo? Vamos lá? Vamos? Por que a gente vai seguir? Vamos dar uma olhada no Frequência Estéreo Vale? Com certeza, vamos lá então. Aline, chama Aline. Oi Aline, ela é bonita? É, só que ela não é noiva praticamente. Noiva? Ah. Queridos, oi Rafa Cortez, oi Lucas, olha que o noivo é bravo, hein? Brincadeira. Hoje tem notícia boa no Frequência Estéreo Vale, a gente vai saber quem ganhou o Xbox 360. Antes da gente divulgar, vamos agradecer a todas as participações, as diversas mensagens no nosso Twitter e também no Facebook. Muito obrigada. Mas de todas as participações, quem ganhou foi, tchan, 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 Lilian Araújo. Parabéns, participou pelo nosso Facebook. Nossa produção vai entrar em contato com você, viu Lilian? Parabéns, viu? Legal, né? E não se esqueçam, a qualquer momento pode rolar mais promoções aqui na Estéreo Vale. Acesse o nosso Twitter, twitter.com barra Estéreo Vale. Vai daí, Lucas, que o programa tá demais. Beijão pra vocês, Estéreo Vale, de bem com a vida. Tchau. Twitter, sei lá, conversar com você, mandar um beijo pra você, como que faz? Bom, se você for mulher, quiser me seguir no Twitter, é o arroba Cortez Rafa. Se você for homem e quiser uma aventura muito louca, siga arroba Marco Luke. Tá? Valeu. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Valeu. Cara, não sei se você viu, mas Danilo Gentili dedou você. Me dedou? O que ele fez? Eu não senti. Quer ver? Mostra aí, mostra aí. Murilo Couto, isso aqui é pra você. Vai c**** pra você. Ele mandou c**** no programa. Como que você reage a uma coisa dessas? É... Pulando assim. Ai, pera aí, cara. Tira isso daí. É assim que eu... Esse é o querido Murilo Couto. O Murilo Couto, que já fez malhação. Fiz mesmo, tá vendo? É, a gente faz umas coisas na vida. Mas foi muito legal fazer malhação, cara. E hoje eu tô com um pouco de vergonha, porque me deram a roupa do Luan Santana, então... Eu vou ficar vejo com o padre, sei lá, me senti ele. O Luan Santana tá bem, cara, ganhando dinheiro pra caramba, de repente. É, mas eu tenho a roupa dele, o dinheiro não, né? Ele tem avião, ele tem mulheres. Mas você vai ficar, você vai ficar ali. Ele tem o olho torto, tudo ele tem. Você não tem nada torto, né? Tem algumas coisas, tipo... Meu cotovelo, meu cotovelo. Muito obrigado, muito obrigado. Cara, vamos lá falar sobre o que você tá fazendo agora, né? Pro pessoal também divulgar e conhecer mais. Agora é tarde. Sim. Nunca é tarde para falar de agora é tarde. Nunca é tarde para falar. Agora é tarde, todo... Que dia aqui é? Quarta e quinta, às 11h45, na Band, assistam. Tem o Danilo Gentili, que é um cara aí, mais ou menos. E tem eu, que sou maravilhoso. Então, vale muito a pena assistir o programa. Tem engraçado, tem entrevistas legais, tem uns quadros bons. Tem piada que ninguém faz, e a gente faz. Então, acho que vale a pena, tu não acha? Ótimo, já valeu a pena ter falado contigo. Por favor, assistam. Valeu. Obrigado, cara. Muito obrigado. E no próximo bloco tem show do Jota Quest e Rogério Flauzino. É rapidinho, fica aí.